A Dona Ana está indo para Curitiba e hoje ela vai de Nordeste. E o Nordeste vai parar aqui no estacionamento do Grau... Do Grau Norte. Então vamos aguardar. Música Música Parou. Invictus DD Leito Oito por dois Dona Ana lá no outro lado Aguardando para embarcar É, a Dona Ana está indo para Curitiba Naquele space da Nordeste Leito Saindo aqui do Grau Grande Pará da Norte E o destino é Curitiba Uma pena A Dona Ana está na Poltrona 2 Deve ser ali no bus Valeu, boa viagem Tudo bom E a BR-101 aqui na minha esquerda Vamos dar uma geral nela Lá no outro lado O Grau Grande Pará da Sul E aqui Grau Grande Pará da Norte Beleza pessoal Tudo de bom para vocês Vou deixar vocês com esse carrão E até a próxima Tchau 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 Tchau